Por todos os sonhos que um dia eu já tive É lá de cima que se enxerga o declive Entre conflitos e batalhas me mantive Agora é hora de mostrar quem sobrevive Recebe filha, porra! Vamos gerar com a mão pro alto! Se não vai acontecer o que, Yuri? Vai queimar a geladeira da sua casa! Vai ficar com mistura, sem mistura Vai ter que comer e fazer na hora Pra falar com a cerveja Vai, vai queimar o dinheiro vai queimar Uou, 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 uou Aê, satisfação, certo, família? É Lox e Leste, certo, truta? Aê, ó Aê, aê, leque Rimando comigo, cê é loco Pode ser o black Infelizmente da mina só toma bloco Aê, rimando comigo, cê é o bosta Eu sou preto, cê é o black Trago a nação nas costas Cê não traz a nação nas costas Seu verso não foi convencido Porque até onde eu sei a raiz Veio dos Estados Unidos Passou pela Jamaica Eu vou ser amador Eu sou original Você é seu copiador Aê, mano Cê tá ligado? Eu vou falar Não sou copiador Mas sou pirata Eu não ensila o quinto andar E aê Será que cê pega aqui na moral? É rap nacional Chinela e marechal Aproveita que cê é pirata O MC amador Na rua cê tá mais Volta pro seu navegador Por isso que eu sigo Seu nível aqui caiu Por isso que minha rima Seu naufrágio no navio Volta pro navegador Isso não é um filme Preto traz o rap grande Você só opera a mini Aê Por isso que agora cê é sister Opera a mini Vai fumar lá o seu mini sister Não fumo mini sister Você é da Cracolândia Black opera a mini Cê tá achando que a aldeia é Disneylândia Por isso que eu sigo Tá fazendo a classe rap Cala a boca preta Abaixa a bola e respeita o black Eu represento Pois eu vim lá da leste Cracolândia Nem sendo julho Você manda uma rima que preste Aê Cê não pega nem bala Caiu do cavalo Não manda que preste Nós representa São Paulo Falar de Júlio Prestes Na rima cê treme Tá achando que é Lerashi Guardinha da CBTM Zueira Lerashi O danço aqui é pesado Lerashi manda amor Você é desqualificado Barulho para as rimas do preto Black 1x0 black Certo Mas quem ganhou não é o preto Porque black é preto também O preto ganhou do preto É né mano Porque é inglês Black preto preto Cirena levando meu bracinho Uou 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 Aê 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 Fuxa o grito É só os tribo Aê Caralho Chapei Eu não ri você Aê É só os índios mais pesados da tribo Que incendia isso é batalha Talvez Isso é batalha Talvez É só os tribo Aê a dita ou pro mulher aqui Não comece aí vai Foda-se Cê é fraco Cê não ri Mas não é forte Eu tô achando que aquilo ali não é água Deve ser corote Aê Só pra apertar aqui na resposta MC fracassi Já começa fazendo bosta Sem maldade O seu papo é breve Sabe por que Nós mata o canário Com água que passarinho não bebe Então O canário aqui muito canta Então hoje você vai pra gaiola de janta Cê tá doidão Eu não vou te bebedar Agora meu parceiro Eu vim para te esparrar Se o assunto é bebida Eu trago o Quintana Cê se fudeu Que eu tenho 51 motivos hoje pra te matar Mas não consegue E efetuar nenhum Porque seus versos na batalha é muito comum Você fala que eu tô loucão Mas o papo é singelo Com a mente de ventania Muito louco, louco, melo Muito louco, 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 melo Esse cara tem a voz mais chata que a do belo Pelo amor de Deus Aqui que eu tô tranquilão Se fosse em BH Sua fama era de doidão Mas não é em BH Em São Paulo pode gay Aqui não tem sua panela E eu vim pra te bater Seu franço Só por você fala a boca Pra cê ver como cê gosta Mano, não sei, sai com a cara roxa Eu não rimo com panela E cê vem pra me bater Só que uma parada, mano Eu vou explicar pra você Eu rimo de coração Sem panela e sem clichê Meu nome é Capieiro Meu nome não é RNG Quando a de vocês se prepara Pau no culto As cara atacando outro cara Então, não tem nem postura na sua rima Hip Hop é respeito Então mantém a disciplina Cê é louco, cê é louco, cê é louco Cê é louco, cê é louco Cê é louco, garajou Agora eu me senti tipo no Spartan Tá ligado naquela cena que o cara fala Spartan e dá um chit no cara carnavala É uma vala Que lá não é não, não É um poço, seu animal Por que cê tá confiando nisso? E aí, quem começa? Vai virar transformista É, transformista Ei, aproveita aqui, tá geral com a mão levantada E já vem na vibe assim, ó O Yuri como apresentador é um bom artista Falou que quem não levantar a mão vai virar transformista Aproveita e usa esse seu dom Chega no AJ e transforma ele em um MC bom Nossa, que bosta meu parça Por isso cê vira vice Aqui não é transformista Cê é rato, é transformice Mano, hoje você aqui é moleque Cê é desadeletado da batalha igual na net Tudo bem eu cê rato Na rima aqui eu destrincho Raiz do rap São Paulo Black aqui é sujeito a guincho Por isso que eu já sigo O verso eu faço assim Cê precisa de inovação Não é rato, é slim Só que aí, sem maldade Você que é um arrombado Não esquece Mesmo sendo ele Cê vai ser cobrado Se cê tá no errado Quem conhece a história Sabe que você é um bosta Aqui nessa memória Não pode cobrar se o Black tá devendo Mas não seja igual outros Cobre no mic Se for no mic tá valendo Por isso que eu já sigo Aqui o verso não é leito O Black troca ideia Cê é trouxa Só troca soco Eu não troco o soco, tio Mas eu já vou te bater Sendo que seu único argumento Aqui é clichê Sem maldade Isso já cansou aqui no caminho Não tem o que falar Tira grito citando Guinho Em que momento que eu citei Fala aí Não me lembrei Eu sigo no freestyle Eu sigo aqui firmar Eu mandei uma rima fazer uma analogia Você que é burro e não sabe fazer interpretação Não, você que fala aí Não é fita Sem maldade Cê é um fudido Falou só por isso Por causa do acontecido Sem maldade Eu vou te falar Se prepara Se você ganhar a batalha Coloca logo na folhinha No nome do cara Palmas pra essa batalha E aí Vamos lá Quem começou mesmo? Quem começou foi o Black Barulho por as rimas do Black Ajota Black Calfes finalista Vamos para o Ajota e preto família Calmas aí pros rapazes